A produção brasileira de leite em 2018 deverá chegar a 35,8 bilhões de litros e o Rio Grande do Sul é destaque na cadeia produtiva. Nesta quarta-feira foi concretizado mais um passo para o fortalecimento econômico do setor no estado. A multinacional Lactalis, considerada a maior no segmento de lácteos no mundo, inaugurou dois projetos inovadores. Um deles é o leite em garrafas PET e o outro as manteigas especiais com receita francesa. As novas linhas serão produzidas na unidade industrial de Teutônia, Vale do Taquari. De poder apresentar a nova garrafa que permite manter melhor o leite, preservar o melhor e manter todo o sabor. E também a manteiga presidente, que é uma tecnologia que existia só na Europa, que agora vamos usar no Brasil também. A inauguração é resultado da Missão Internacional à França, liderada pelo governador José Ivo Sartori, em 2016, quando foi anunciado o investimento de 104 milhões de reais no Rio Grande do Sul. O estado não pode atrapalhar quem quer produzir, quem quer gerar emprego, quem quer gerar renda. O estado precisa ser parceiro de quem quer investir e crescer no Rio Grande. Nós vamos continuar trabalhando para fazer do Rio Grande um estado mais eficiente, um estado voltado para a sociedade e um estado que não esteja voltado para si mesmo ou para algumas organizações públicas. A Lactaliz aplicou 50 milhões em equipamentos para a produção de leite em garrafa e mais 20 milhões para a produção das manteigas. E aí